Devolva todas as minhas coisas porque não lhe servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com toda tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Se acaso perceber em mim o cheiro de bebida Confesso, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boêmio, pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tive que beber Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depoço Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depoço O beijo do adeus pra depois sumir Este foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir-te um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com descreço assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida Por quê? Seus carinhos para sempre perdi Os meus sonhos de amor morreram Doando no seu coração Doando no seu coração eu morri Perdi a ilusão da vida Por quê? Seus carinhos para sempre perdi 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 Os meus sonhos de amor morreram Doando no seu coração eu morri E seus carinhos para sempre perdi Seus carinhos para sempre perdi E seus carinhos para sempre perdi Obrigado.